Durante as nossas pesquisas, nós observamos que o consumo de vinhos na alta gastronomia tem ganho de destaque nos restaurantes cearenses, fazendo com que o mercado de harmonização siga crescendo no estado. Vamos apresentar agora uma das principais adegas do Ceará. E hoje eu recebo com muito charme e sofisticação, ele que é sommelier e um dos sócios do grupo Brava Brasil, André Linheiro, para falar, gente, do segmento Harmonização e Alta Gastronomia. André, que alegria te receber aqui, você que já esteve no programa algumas vezes, sempre trazendo informações de mercado, informação da harmonização. E hoje a gente conseguiu celebrar com você esse momento dentro da loja do Guatemi, a loja recém-inaugurada. Com muita alegria, André, que eu te recebo aqui no nosso especial. Muito feliz em recebê-los aqui na nossa nova casa, nosso novo empreendimento, que graças a Deus está sendo um sucesso. E engrandecendo cada vez mais a nossa gastronomia e os empresários cearenses, que realmente são vanguardistas no segmento de qualidade, de trazer qualidade para a gastronomia, de trazer identidade para a gastronomia. E somos referências hoje no Nordeste. E a gente sabe que existe um crescimento muito forte aí no mercado de vinhos, de harmonização, da alta gastronomia. O Ceará aí partindo na frente, quando a gente parte para uma reflexão Nordeste. E a gente tem crescido, né? Criatividade, a união. Cearenses tem muito bom gosto, né? E, André, eu queria que você começasse falando um pouquinho desse conceito. O Ceará é referência em gastronomia. Eu acho que isso é um crescimento que vem durante o tempo. Não nasceu, não foi de uma hora para a outra, não foi de ontem que isso. Eu tenho 25 anos de ramo, que eu trabalho em gastronomia. Eu vi esse mercado crescendo até chegar onde nós estamos. E já vislumbrando muito mais, né? Porque o turismo do Ceará é muito forte. O turismo traz gente, pessoas que têm bom gosto, que têm poder aquisitivo para consumir uma gastronomia de alto padrão. Que, no caso, nós temos aqui no Ceará realmente sem fazer medo a nenhum estado do Nordeste. Eu não poderia deixar de apresentar para o nosso telespectador toda a inspiração que você teve para a construção dessa casa, de bistrôs da Europa, né? Todo bom gosto, toda a concepção que você teve. Muita sensibilidade de apresentar para o nosso público de casa, para os nossos cearenses, para as pessoas que vêm de fora e querem estar ali na adega. Vai pessoalmente na adega, escolhe o seu vinho, vai ali no cardápio, escolhe o menu especial. E o interessante, André, é que esse público, esse cliente hoje do restaurante, ele tem a oportunidade de ter o vinho na sua mesa ali naquele momento a preço de loja, né? Exatamente. Explica para a gente essa concepção. Nós não temos carto de vinho. O carto de vinho é a nossa adega. Então, nós temos uma adega hoje aqui no Iguatemi com por volta de 600 a 700 rótulos. E no nosso Bravo, o Deota, são quase 2 mil rótulos. Mariana, inclusive, é o nosso trabalho que engloba o on-trade, não apenas os grandes restaurantes, que a gente monta carta, que a gente faz todo um serviço, mas também montar o seu evento. Entregamos na sua casa, entregamos no buffet, fazer uma consignação, que é uma coisa que facilita. A gente tem um cálculo do que deve ser consumido, e a gente tem essa consultoria para poder prestar. Eu queria que você apresentasse um pouco a loja do Iguatemi para a gente, uma loja conceito. Você se inspirou em que são os bistrôs mesmo, essas ideias aí que partiram de você e dos seus sócios. Exato. Tudo começou com a Bravo Deota, que é inspirada num boulevard de Marais, Marais na França. Nossa Brava, inicialmente, ela nasceu dessa ideia, assim, uma ruelazinha de Paris. Dentro, a gente tem a ideia da Toscana, então é todo de tijolinho, já imaginando os castelos, as pequenas lojas da Toscana que a gente vê dentro dos castelos, que alguns eu conheci. E a música é inspirada, a gente pensa um pouquinho na Holanda, música eletrônica, leve, uma lounge, que faz com que as pessoas fiquem mais alegres. É uma música que hoje em dia a gente pode dizer que é uma música que não tem idade. Agora, olha, gente, você que está acompanhando essa entrevista, antes de darmos algumas dicas sobre a harmonização, entra a alta gastronomia conosco, né, Sandré? Exato. E aí eu quero saber o que você preparou para a gente. É, a gente escolheu dois pratos, né, a gente conversou junto, você ficou muito curiosa com o nosso bacalhau. Amo! Exato, então nós pedimos um bacalhau e o nosso carro da chefe da casa, que é o nosso filé encrosta. Vamos lá? Vamos lá! Pratos escolhidos, André, vamos aqui compartilhar com os nossos telespectadores. Esses são os carros-chefes do cardápio, tem vários, explica melhor. É, eu trouxe um dos carros-chefes da casa, que é o nosso filé encroxa de ervas, certo? Que é fantástico, é o prato mais vendido da casa. E como vocês falaram, que adora bacalhau, nós temos um bacalhau com assinatura do nosso chefe Vitor. Que é um bacalhau um pouco diferente, um bacalhau aposta alta, mas ele vem com azeitona preta, apenas com uma farofinha de azeitona preta por cima. Então, uma assinatura da experiência que ele vem de outros restaurantes renomados que ele já trabalhou. André, e para harmonizar, o que a gente tem? É, aí a gente escolheu um vinho português, né? Pensando no seu bacalhau e pensando no filé. Porque vinho, o pessoal pensa que bacalhau é para vinho branco, ou para vinho tinto. Bacalhau dá com todo mundo, dá com qualquer prato. Português sempre fala, bacalhau não é peixe, bacalhau é bacalhau. Então, você pode tomar com vinho branco português do Alentejo, ou um chardonnay mais encorpado, né? Porque é um prato com bastante personalidade. Ou então com tinto, de preferência do Alentejo ou do Douro, que tem justamente, são pratos da região. Então, você consegue entender que o bacalhau, ele cabe tanto com vinho tinto, como com vinho branco. Porque pode ser um cabernet, pode ser um carmenério, um pouco mais barricado, né? Precisa um pouco de corpo, porque o bacalhau não é um prato tão leve. Eu estou muito feliz, porque a gente apresentou com muita excelência o nosso segmento harmonização, o nosso segmento alta gastronomia, a Brava aí, com certeza, recebendo a nossa equipe com muita excelência. E agora, André, vamos degustar, é verdade? Vamos, vamos maquiar para a Raíssa. Obrigada pelo carinho, pela recepção, parabéns por 15 anos de Brava Brasil, 25 anos de mercado e por toda a excelência que você desenvolve com muito talento. Saúde, tintiz. Agora vamos sim para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta desbravando os principais pontos gastronômicos da nossa cidade. E aí E aí